É o barca na batida, neguinho, quem diria? É o LB, brota pra tu ver Quem tem bigode tem história Quando eu giro no céu azul, ela conhece a favela Fui de RJ, veio os cria de peça A boca aí alta, cheia de malote Toda sonhadinha, sentou na minha nova Ela encostou lá no cingar Do nada se envolve, ficou toda sonhadinha Com os caras da boca, ela tá louca, louquinha Atrás de malote, mas hoje ela voltou Com cheiro de pau na boca Rapada maquetada, manda paz que se envolve Ela sentou, sentou, em cima da glofa Ela sentou, 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 sentou Ela sentou, sentou, em cima da nova Ela sentou, 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 sentou Ela sentou, sentou, em cima da nova Ela encostou lá no cingar Do nada se envolve, ficou toda sonhadinha Com os caras da boca, ela sentou Ela sentou, 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 sentou Ela sentou, sentou, em cima da nova Ela encostou lá no cingar do nada se envolve, ficou toda sonhadinha Ela encostou, sentou, 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 sentou Ela encostou lá no cingar do nada se envolve, ficou toda sonhadinha Com os caras da boca, ela tá louca, louquinha Atrás de malote, mas hoje ela voltou Com cheiro de pau na boca Rapada maquetada, manda paz que se envolve Ela sentou, 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 em cima da nova Ela encostou lá no cingar do nada se envolve, ficou toda sonhadinha Com os caras da boca, ela sentou, 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 sentou Ela sentou, sentou, em cima da nova Ela encostou lá no cingar do nada se envolve, ficou toda sonhadinha